Com enorme alegria, eu estarei nos dias 15 e 16 de setembro ministrando o curso de Mindfulness em formato intensivo de fim de semana em São José do Rio Preto, São Paulo, no Instituto de Psicoterapia Cognitiva e Comportamental, o IPC. Em apenas dois dias, você vai compreender estratégias simples e muito eficazes para o manejo da atenção, foco e concentração. O programa de Mindfulness que você vai experimentar nesses dois dias comigo é conhecido como o Mindfulness Based Cognitive Therapy ou MBCT, que é recomendado pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica no Reino Unido para o tratamento da depressão recorrente. Dentro deste protocolo, eu vou compartilhar com os participantes diferentes habilidades para lidar com situações de estresse que surgem no dia a dia. O que se aprende através das práticas de Mindfulness? A sermos mais curiosos, presentes, flexíveis e, acima de tudo, mais preenchidos de compaixão e aceitação. Nos tornamos menos reativos às dificuldades e aos desafios do dia a dia. Vem experimentar comigo a meditação contemporânea como ferramenta psicológica para o aumento de resiliência e bem-estar mental e emocional. Estou muito contente de ter recebido este convite. Então, até breve. São José do Rio Preto. Um abraço a todos vocês. Nos vemos em setembro. Até lá.